Agora eu volto direto com ele, Alfredo Neto e as notícias, as ocorrências policiais. Bom dia, meu irmão. Olá, bom dia novamente, Israel. Pensa num BO quadrado para a Polícia Militar no final da manhã de ontem, quase começo da tarde, quando a Rádio Patrulha foi chamada para comparecer ali no bairro Santa Rita. Uma trabalhadora foi pega de surpresa enquanto estava em uma cerâmica trabalhando por um conhecido que foi até o local e disse para ela que a casa dela havia sido invadida e furtada por duas mulheres. Ela foi até a residência onde presenciou que a casa estaria arrombada e as duas ladras teriam furtadas da casa dela um televisor, um aparelho de som e alguns outros objetos ali de pequeno valor. A mesma conseguiu informação de quem seriam essas duas mulheres que teriam invadido a sua residência e foi até o local. Dentro da casa, ela não encontrou as duas ladras e entrou dentro da residência, aonde encontrou lá dentro o aparelho de som e o fio, a tomada energética ali da televisão. Uma das mulheres chegou no local e questionou o que a vítima estaria fazendo ali. A mesma relatou que teria ido buscar os produtos que era dela e teria chamado a Polícia Militar. A outra comparsa, que estava do lado de fora da casa, disse que iria embora porque era foragida da justiça e não ficaria para pagar para ver. Montou na moto, foi embora, deixou a comparsa para trás. Comparsa essa que não conseguiu fugir porque a Polícia Militar chegou no local e deu voz de prisão à mulher de 29 anos. Dentro da casa, Israel, os policiais encontraram mais três televisores, outro aparelho de som, skate e hardboard, aqueles elétricos, além de outros objetos como produtos eletrônicos, produtos pessoais, produtos de limpeza, perfume, entre outras infinidades de produtos. Além, é claro, de encontrar a bolsa daquela que saiu primeiro, que não esperou a Polícia Militar chegar. E dentro dessa bolsa, os policiais encontraram uma porção de maconha, uma porção de crack, vários cachimbos para o uso do crack, vários isqueiros, além de R$ 20,00 em dinheiro e uma balança de precisão que estava no quarto de uma das suspeitas. Para os policiais, a mulher de 29 anos que ficou dentro da casa, relatou que lá elas escondiam os produtos furtados e utilizavam a casa também para usar drogas com vários usuários que iriam lá frequentemente para fazer o consumo de crack e maconha. Essa mulher de 29 anos recebeu voz de prisão, não gostou, tentou reagir, tentou chutar os policiais, mas foi necessário o uso da força para poder algemá-la, colocá-la no camburão e levá-la para a terceira delegacia de polícia civil, aonde recebeu voz de prisão em flagrante. Após catalogar todos os produtos furtados, a vítima recebeu o que de fato era dela e usou os produtos. Agora a polícia vai tentar identificar quem são as vítimas desses furtos para fazer o ressarcimento. Essa mulher de 29 anos já está sobre o controle do presídio de segurança feminino e a primeira suspeita que fugiu antes da chegada da polícia militar é investigada pela polícia para ser identificada, localizada e, é claro, ser colocada também no inquérito policial que foi aberto para investigar esse crime, para que a mesma responda pelo crime praticado, Israel.